Quanto tempo que você vai demorar pra colocar o tênis, hein, Sofia? Calma, já tô indo, pra que a pressa? É que daqui a pouco o Otávio tá aí. O que o Otávio vai fazer aqui? É que eu combinei com ele de lá no jogo das meninas. Ah, não vai em jogo nenhum, meu. Ah, não tô com vontade de vir não também. Então por que você combinou? É porque ontem o Otávio... Ah, e você só arruma pra nossa cabeça, viu? Ah, beleza, amor. E o que você vai falar pra ele? Pois não? Oba, eu vou lá no Sofia, não me senti um. Um momentinho só, por favor. Ah, valeu, obrigado. É, ela disse pra você subir... Tchau, tchau. Também. Música Oi Otávio Ah lá ele está Tá sim, vai entrar Pode entrar no fundo E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem Então é isso, ela está aqui? Tá, ela está lá no banheiro, daqui a pouco ela sai Ah, é que é uma água, um suco, caldo de cana Caldo de cana? É que minha mãe gostou muito, ela estocou Como assim estocou? Então sabe o que é estocou? É estocomo Estocomo é capitada na Noruega Que tem a ver a cana com a Noruega Nada, a Noruega tem bacalhau Ah, eu sei Por que você está falando disso? Ah, que você tinha que ser feito caldo de cana Ah é, você quer? Ah, eu quero um pouquinho só Ih, minha filha, se você quiser você pode tomar um montão Minha mãe comprou 300 litros 300 litros? E aí? Pera aí! Já te explico! Quer mais? Não, tudo legal Sabe que estou ficando enjoada? Oh, sei me explicar Quem sua mãe comprou 300 litros de caldo de cana? Ué, porque daqui a pouco não vai existir mais Mas como assim? Toda a cana do Brasil vai ser usada para fazer álcool em gel É, mas eu não sei álcool aí não Mas lavo mão 30 vezes por dia Ai, que absurdo Por que? Você não lava não? Duas ou três, só quando eu faço cocô e xixi Não, mas tem que lavar pelo menos 20 vezes ao dia, no mínimo Ah é? E o planeta? Onde fica nisso? Tem a ver com o planeta? Não vivem dizendo para a gente economizar água? Ué, é isso que mandam E você faz tudo o que eles mandam, né? Ué, por quê? Hum, por quê? Por causa dessa gripe do porco aí Pra gripe do porco? É influência H1N1 Influenza? Que foi o que eu disse? Influência É, a mesma coisa Ah é? E por quê? Vamos ver se você sabe o porquê É que as pessoas não estavam comprando carne de porco Nada a ver se você está falando É o quê? Você quer saber? Bom, tudo começou lá nos Estados Unidos Com as professoras dos Estados Unidos Elas não conseguiam mais contar histórias dos três porquinhos Porque as crianças diziam que os três porquinhos não eram bons E que um lobo era bom É, você tirou isso Eu estudo, meu filho Eu não sabia que era por causa disso Elas queriam até chamar essa gripe de gripe chacal Gripe chacal? Por que gripe chacal? Pra colocar a culpa no lobo Pobre do lobo Mas ele é mal, pelo que eu saiba ele é mal Que mal o quê? Rapaz, você come linguiça? Como? Salsicha Também Feijoada? Claro Pizza de calabresa? Como? E presunto? Também Então você também é mal? Como assim? Por quê? Porque tudo isso que eu falei é feito do porco E o porco morreu pra você comer, lindinho Sabia que eu nunca tinha pensado nisso Quer mais? O quê? Porco? Não, se você quer mais cana Ah não, pode levar Você quer chocolate? Chocolate quente? É, pode ser Posso mudar de cagado? Pode A Larissa que tava assistindo Quer colher? Claro que não Nossa, era isso? É O que você esperava? Eu tinha colagem derretida É, eu ia trazer em barra Mas você falou que queria quente, eu derreti Mete o dedão e lambe Eu nunca sei direito se é lambe ou se é leigo Eu acho que é lambe Bom Nossa, como a Larissa tá demorando, né? Verdade, né? É melhor você já ir Não, espera Ela deve tá fazendo cocô Pode ser Hum, tomara que ela lava a mão quando sair Por quê? Por causa da gripe, ué Gripe ué? Não, por causa da gripe A Não, mas ela não tem perigo de pegar essa gripe Como não? Todo mundo tem Ela não pega mais essa gripe Por quê? Porque ela já tá com a gripe Como assim? A gripe do porco, meu filho A Larissa tá com a gripe A? Tá E eu também tô Provavelmente você também tá Não tô não, não é minha maldora Pensa comigo A Larissa Tocou no controle Você Tocou no controle Você Pôs a mão na boca E agora você Está com a gripe suína Tá de brincadeira, né? Não Infelizmente, não Oi, Otávio Tá de brincadeira, né? Não Tá de brincadeira, ó E aí É Tá de brincadeira, ó Tá de brincadeira, ó Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto